Que que adianta continuar falando Quanto mais cês fala, mais eu tô trampando Que na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja, eu te gasto ganhando Em dobro E olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assolto a cena de novo E olha que... Vamos animar aí família, barulho pra nós aí Que nós merece, caralho Barulhozinho, barulho, barulho E aí começa, pode puxar o bot Duprezinho, começa O globo vai puxar o grito E aí, boa noite Guarulhos, certo com todo mundo? E aí, cês só fazem com barulho Boa noite Guarulhos, caralho Boa noite Só quem é contra a polícia militar vai levantar a mão Nessas ideias aqui, certo? Só quem é contra aí Vale o seu grito de mão abaixada, hein Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Não perdeu nada pro rap Então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Porque a noite é mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quanto tempo eu quis Ver esse movimento de volta aqui Pode conversar, eu não me importo que eu sou MC Eu preciso focar em você Pois independente eu tô no loco Até porque eu preciso focar em quem tá na minha frente Mas você não é meu foco Então vou começar a rimar com o meu coração e com vontade na rima Sabe que cê desanima quando cê olha no meu olho Você não verdade é mentira Eu não sei o que eu falo Se eu sou uma peste Eu não sei se eu sou vagabundo Se eu sou daqui ou se eu sou de outro mundo Há com a 47 no segundo Nesse segundo que o Jorge consome Aí o meu mano aparece na Bíblia Não era aquilo, era peste Só trocar o nome Ei, só no dofre Cê fala até de foto aqui, ô seu otário Você no caso tá tão fraco Quanto um fotógrafo que não entende um maquinário Ei, tá ligado? Meu mano, cê falou que eu olho no seu olho Demorou, meu mano Eu vou olhando pra você Vou vendo que você no caso não vai ser um piolho Eu olho no seu olho Demorou, meu mano Igualzinho Buda Cê tá na minha palma Mas enquanto eu tô olhando no fundo do seu olho Meu truco tá enxergando todo medo que habita na sua alma Aê Entendeu, meu mano? Que esse é o abrigo Então que se foda que nós é amigo Em troco que lua cê corre o perigo Família, tem que lembrar Aê Por ordem de rima Quem gostou das rimas do dofre faz muito barulho Diferentemente Barulho, barulho Isso aqui gostou das rimas do que lua Que lua 1 a 0 E tudo que vai Volta Tô feliz pra caralho, mano O movimento tá acontecendo, certo? E esse passeio é importante pra caralho E pra nós, mano É isso Boa pra GR Aí, rapaziada Que poder Mota aquele cafézinho pra nós Levanta a mão aí Levanta a mão Tchau Nóis é cachorro vira-lata Nóis mija no hidrante O que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Manda mesmo, manda sangue, cara Eu quero ter o dinheiro de um rei Mas o tempo de vida de um Zé Esse é o dofre Faça é fácil Igualzinho, faço pra sala do pré Não é não, meu mano Essa aqui foi meio merda Mas não dá nada Que nós já era derda Você tá ligado, né? Truta que o corre é feito Tanto com as mãos e com as pernas Mas só calmar Aí, dofre Seu estilo é gativo Igualzinho o meu Por isso mesmo Que deu pra ver Que nós tá caminhando Se vindo mesmo breu É o mesmo breu Tá ligado Que o dofre Nessa aqui se fudeu Se chamaram Você olhou pra trás É o inferno Engana No mais um orfeu Realmente Mas você tem que entender Que eu tô na batida Agressividade Rimando com verdade Passando uma mensagem Não é estilo de vida Você sabe que agora Eu tô no Lash Eu sou o Flash Só que vai pra final Que pode ter a vergonha dos Flash Então o fotógrafo Tira foto Você quer ser um rei Eu entendi Mas eu vou explicar Umas ideias Tanto pra você Quanto pra mim Que eu sou MC Eu também já fui o rei na pista E eu comecei fazendo meus bolsos Se for pra morrer Pelo meu povo Que é o metal são E que cortem o meu pescoço Isso é verdade Você é meu irmão Mas você tem que entender Que agora eu sempre trago informação Você falou que eu vou correr perigo Irmão Há muito tempo é assim Mas hoje eu vim entregando tanta verdade Que é hoje o perigo Que tem corrido de mim Terceiro 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 Aê Vamos trazer aquela vibe Para os MC Certo A energia motiva demais Os moleque Essa é a real Aê Aê Tirar com a mão Para cima Caralho Vamos passar a energia Para os MC Aê Bem assim Se liga Aquele forte Batalha dos estudantes Essa é a nossa gang E o que vocês querem ver? Sangue Batalha dos estudantes Essa é a nossa gang E o que vocês querem ver? Sangue Demorou Você falou que agressividade é o meu estilo Essa é a parada Piada Agressividade não é nada Para quem atravessa o pacífico de jangada Ou de nada Você não é nada a pé Mas sabe truta que eu tô na gandaia Então vai lá viver em rabo de saia Que quem fala muito morreu na praia Você quer atravessar o mar? Te mostra o rap na viagem Se eu já ouviu o Marechal Quantos mares Enquanto o nosso morre a margem Vai Calma Estamos de rei Sabe né mano Eu não sou iludido Hoje eu coroa esse rei Infelizmente foi com ouro derretido É com ouro derretido Realmente Mas sou inteligente Então dei tudo pra minha coroa E pro pai Esse ouro derrete Eu botei no meu dente Você não entendeu? Pois eu tô nessa batida Se depender de mim Ninguém morre a margem Porque eu faço rap É só pra salvida Ei Com certeza Sabe que o rap exala Colocou Ouro no dente Mas isso não enfeita Todas as merda que fala Você tá ligado? Até porque isso aqui não é deleite Toda ladeira eu descer no desquente Mas o seu rap sim é só enfeite Realmente não é não Mas você tem que entender Que eu tô na moral É que o brilho do ouro Disfarça as tristeza Que a lágrima é de cristal Aê Você não entendeu Pão no pau Sabe que agora Eu tô no meio É que eu tô cansado De falar em que O sorriso do pobre é feio Falou de cristal Demorou Sabe que agora Esse é o proceder Eu sou um elefante Na loja de cristal Ai meu mano Eu te quebro até sem querer Você tá ligado? Então meu mano Até porque A rima que é de graça Eu sou um elefante Na loja de cristal Cantando ópera E quebrando minhas taças Barulho pros moleque aí Flamília E aí Flamília Vocês ouviram a rima Sete do terceiro round Por ordem de rima Quem gostou das rimas Do do pré Faz muito barulho O do pré O do pré Diferentemente Barulhos, barulhos Porque lua É isso Obrigado por isso Pode gostar Pode gostar Pode gostar Pode gostar